ainda bem, minha cabeça é um mingauzinho então vamos lá, está gravando hoje é dia 26 de agosto, a gente está aqui com o professor Maurício Vissóvis no nosso último encontro de história visual eu quero agradecer a todos que acompanharam esses encontros desde no final de julho, que a gente vem trabalhando juntos discutindo, quero agradecer também a presença do Maurício, que hoje vem aqui apresentar o texto dele, Monumentos à Deriva junto com a Ana Guiar, Ana Lígia Guiar eu acho que foi uma parceria, sua parceria com as Anas tem dado certo modéstia à parte Maurício é professor da Escola de Comunicação da UFRJ pesquisador do TNPQ, com muitos textos e obras publicados uma referência importante para todo mundo que trabalha com fotografia, com imagens de uma maneira geral é uma das inspirações que a gente tem tido nos últimos anos Maurício, eu não vou rasgar mais cedo não, passo a palavra para você porque como fã incondicional eu fico aqui rasgando cedo obrigada mais uma vez pela presença é bom estar aqui esses encontros esses encontros virtuais eles são uma das poucas alegrias que a gente tem nesse mundo nesse novo mundo que na verdade ao mesmo tempo que eles nos restringem eles estão possibilitando aumentar muito o o alcance desses encontros a gente revê pessoas que a gente raramente encontra só em uma trava nos congressos ou em bancas gente que está distante em outros estados em outros países é uma coisa muito é uma nova forma de proximidade que isso produziu também e eu acho que isso também vai vai é uma das se há alguma coisa que pode positivo e tudo isso eu acho que esses encontros estão fertilizando muita coisa eu acho eu acho que vai o que que eu planejei fazer esse é um texto de 2014 15 na verdade porque a pesquisa concluiu em 14 e eu fui revendo aqui então o que eu vou fazer é uma combinação de apresentação com leitura de trechos e principalmente a exibição de figurinhas porque elas não sempre que a gente publica essa publicação é limitada em termos de imagens em função do da da revista do livro onde saiu etc eu não me lembro essa publicação que que eu compartilhei eu não me lembro quantas imagens ela tinha de todo modo é é é eu também não sei quantos tiveram oportunidade de ler então acho que vale a pena uma apresentação um pouquinho mais é é é é acurada assim um pouquinho mais detalhada do da pesquisa a pesquisa foi feita em 2012 2014 ela foi é suscitada por um projeto de cooperação internacional que era um projeto coordenado pela cidade de Zurique sobre a questão das memórias e dos monumentos e dos memoriais essencialmente é é na na América Latina em torno das ditaduras isso era uma coisa bastante vaga tinha algumas pessoas engajadas e cada um ia fazer um estudo de caso de seu país digamos né e a demanda inicial era pra discutir que tinham sido feitas era discutir o uso da fotografia no único memorial que a gente tinha no Brasil que era o memorial da resistência em São Paulo cheguei lá cheguei lá pra ver não tinha não tinha substância suficiente pra render um ensaio que conseguisse trazer os problemas que me interessavam né e aí o que a gente acabou imaginando foi em vez de fazer a discussão específica do memorial da existência que até apareceu numa das versões desse texto depois saiu na versão que a gente apresentou em Zulique apareceu ela era acompanhar esses dois anos que coincidiam com o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade a discussão sobre os memoriais que estavam previstos para serem inaugurados no cinquentenário então o que a gente fez foi acompanhar os projetos os debates em torno desses projetos eventualmente a construção de um ou outro principalmente através dos materiais que a imprensa vinha publicando que aparecia na internet então esse foi essa foi a pesquisa os marcos digamos assim dela são 2012 com a Comissão Nacional da Verdade e 2014 com a eleição presidencial que elege a Dilma para o segundo mandato então isso foi o que a gente tinha um relatório preliminar a gente publicou numa revista chamada Memory Studies junto com os outros grupos apenas porque era o nosso prazo mas eu queria só fechar o texto depois da eleição esse texto que vocês têm é um texto que foi é o segundo texto né e o que o que a gente fez foi selecionar desse material iconográfico que era bastante amplo quer dizer ele incluía fotografia projetos de arquitetura é é e e e e filmes e maquetes e projetos de monumentos quer dizer a gente selecionou para esse texto no final cinco casos que a gente considerava exemplares acabou deixando os outros que estão por aí em versões preliminares duas pessoas inclusive que são agradecidas nesse texto estão presentes aqui diante de mim que é Ana com quem a gente discutiu quando estava ainda no processo de tentar é organizar esse material e Mariana que deu Mariana Moase da Unil que deu acesso aos livros didáticos que a gente começou em algum momento a achar que os livros didáticos de história que existiam na coleção ali da Unirio eram monumentos também então eles entraram nessa categoria e e e acabou sendo bastante útil um deles vai aparecer aqui na na apresentação de hoje enfim é isso 2014 vai ter Copa do Mundo tem vários estádios planejados para serem construídos de ser reformados e vários projetos de monumentos em memória das vítimas da ditadura os ditados ficaram prontos os monumentos nenhum deles então é um acontecimento quer dizer é um não é uma história de um não acontecimento né e claro o que a pergunta essa pergunta para nós era crucial porque em contraste com outros países da América do Sul onde você tem uma 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 forte um grande investimento público e privado em memoriais em em sítios de memória na construção de monumentos de espaços públicos ligados à experiência das ditaduras principalmente quando a gente pensa em Chile e Argentina mas também Uruguai em menor escala né o Brasil não tem nada praticamente se a gente compara então essa esse acompanhar o fracasso desses projetos era também uma maneira de tentar entender porque a gente não tem nada né então a gente acabou optando nesse texto para cinco estudos de caso o Memorial da Liberdade que é um projeto do Oscar Niemeyer para a Fundação João Goulart que ia ser construído em Brasília o Monumento de Tortura Nunca Mais também do Niemeyer o Pau de Arara como uma 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 das representações mais fortes da mais associada à tortura na na ditadura brasileira o Memorial da USP e as fotografias da jovem guerrilheira Dilma Rousseff então esses são os cinco casos que a gente que eu estou trazendo aqui em todos eles o que a gente procura eu digo é observar os deslocamentos e as condensações das imagens tal como elas acontecem né que elas então vem povoar a nossa a nossa memória é é é é uma maneira também de a gente lidar com os nossos próprios fantasmas né tentar entender como é que essas imagens estão se movendo né o que eu acho que o que o texto acaba fazendo que eu não preciso refazer aqui com vocês é essa uma descrição é do que é esse período interminável da ditadura no Brasil chamado transição democrática negócio que que você não sabe exatamente quando começa talvez não com a suspensão da censura claramente com a anistícia de nove até oitenta e cinco com o primeiro presidente civil oitenta e oito com a constituinte quer dizer essa 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 periodização e essas datas estão um pouco em questão e abertas a um debate e não me não me cabe fazer aqui de todo modo o que o que importa marcar é que digamos a ditadura militar no Brasil ela levou quase tanto tempo sendo ditadura quanto se desfazendo ditadura quer dizer é um largo período de 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 lento processo de de que se chamou na época isso para a gente é um elemento essencial para compreender o modo como essa memória vai se organizar e vai 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 se materializar ou se desmaterializar nesse caso né então o que eu queria o que eu digo aqui no final desse trecho é a não ser por poucas as ações de vítimas em particular o grupo tortura nunca mais no Rio de Janeiro que sistematicamente procuravam organizar e divulgar informações acerca da perseguição política nos tempos da ditadura inclusive com listas de nomes desaparecidos e torturadores a questão da memória dos chamados anos de chumbo ou daquilo que se passou nos porões da ditadura era um item marginal na agenda dos partidos políticos e das nações de direitos humanos quer dizer depois de 88 principalmente o que você tem é é uma uma um esforço para consolidar os direitos democráticos que estavam sendo pela primeira vez escritos naquela constituição e que deviam ser implementados que havia quase como um certo consciência depois eu vou explorar isso de que tudo bem vamos em frente vamos né vamos deixar as coisas do passado tal como tal como foram porque agora é um novo tempo que está sendo construído né a verdade é que é não durante décadas a criação de espaços de memória e monumentos não tem não foi objeto de mobilização social ou política relevante também esteve longe das prioridades dos partidos políticos de esquerda e dos presidentes civis que governaram o Brasil após a ditadura na pauta de ninguém e portanto desde o fundo da cena que rompe cada uma das imagens que a gente vai discutir né é dessa é desse fundo onde onde né de um vasto momento em que isso não era uma questão relevante então pra mim cada uma delas a seu modo ilumina aspectos da conformação de uma memória pública que se consolidou ao longo das últimas décadas né ou de monumentos na ausência de monumentos eu começo falando do primeiro eu vou mostrar aqui eu tenho que agora fazer esse gesto sempre complexo de compartilhar peraí como é que eu vou fazer isso apresentar agora já botei então qual que você você é apareceu o que uma tela ou várias telas o que que apareceu pra você porque a gente não tá aparecendo nada não tá não peraí que eu esqueci de testar isso eu já fiz várias vezes a gente sempre esquece você já fez no Google Meet ou em outros no Zoom todos de todos espera aí ah estão me vendo não estão vendo a apresentação não estão não então vamos de novo compartilhar a sua tela inteira o que acontece agora você vai compartilhar a tela inteira acho melhor você compartilhar compartilhar ok aqui vamos de novo apresentar agora esqueci de ensaiar isso apresentar agora uma janela é isso? é você apresenta a janela que você tem a sua imagem se você quiser você me manda não eu tô com ela aqui mas ele não tá dividindo alguma coisa a gente tá fazendo errado tem uma janela onde é que tá o seu o seu onde é que tá o seu o seu arquivo escolha o que você gostaria de ele não tá me dando a opção eu acho que ele não tá me deixando compartilhar por alguma razão que esquisito você tem aí manda pra mim que de repente eu compartilho ah foi foi agora foi 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 vamos lá agora sim vamos ver agora só preciso você tá compartilhando a sua tela que você tá vendo isso você tem que compartilhar só isso aqui ele só conseguiu entrar depois que eu fechei o PowerPoint não vou abrir de novo que estranho né vocês estão vendo o que aí nós estamos vendo a tela que você tá vendo não eu sei é mas aí não 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 tá apresentando de repente ver alguma coisa vocês estão vendo a minha opção aqui tamo eita eu vou eu vou eu vou fazer isso direitinho viu pessoal vai dar certo você já tá apresentando você só tem que mudar é a tela da apresentação não é que ele ele só entrou depois que eu abri no PowerPoint vocês estão vendo isso não a gente tá vendo é a tela do do teu computador com a cara de todo mundo e do lado você está apresentando para todos parar a apresentação só que a gente não consegue assistir a sua apresentação entendeu vamos de novo se você quiser você me manda o PowerPoint eu apresento para você eu já fiz isso tantas vezes você não acredita acredito parar a apresentação é parou agora estava esperando o Daniel entrar é muito estranho desculpa eu não sei o que está acontecendo estou falando se você quiser você manda para mim vai ver que porque você não é o administrador se bem que a gente tem que conseguir agora acho que está indo não, de novo mesma coisa tem algum truque aí quem é que sabe esse truque? eu acho que você tem que compartilhar porque você está compartilhando na opção você está compartilhando a a a sua uma janela uma guia do Google Chrome você tem que compartilhar você tem que compartilhar o Lucas está falando acho que o professor está compartilhando somente é você está compartilhando o Google Chrome você fecha essa 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 apresentação você vai no seu no seu abre o seu PowerPoint já estou fazendo isso e quando você abrir seu PowerPoint você compartilha a janela do PowerPoint que aparece quando você fala apresentar uma janela vai aparecer a janela do PowerPoint vê se você consegue compartilhar essa janela que você está vendo eu sei eu estou fazendo isso mas ele ele não me oferece a opção da janela bom vamos ler é se você quiser você manda o PowerPoint para mim eu tento fazer daqui apareceu finalmente a janela ah então estão vendo agora sim estamos vendo vamos dar essa apresentação direita agora pessoal yeah yeah é muito estranho eles têm umas umas pronto agora eu parei de me ver tá tá ótimo nem vendo vocês tá então vocês estão me vendo a gente está aqui qualquer coisa eu te digo vocês estão me vendo estamos vendo você estamos estamos vendo estamos vendo você sim então pronto então vocês ficam me vendo e eu não fico vendo nada é então é isso é infelizmente assim então é esse essa acho que a primeira coisa que eu queria marcar aqui é uma certa ideia da temporalidade que instrui digamos a memória em torno da ditadura e a ideia de a ditadura como uma interrupção isso isso marcou muito esse período dos anos 80 se a gente pegar os filmes que se estavam naquele momento os documentários do Silvio Tender ou o próprio o próprio filme do Coutinho o Cabra Marcado para Morrer é sempre a ideia de uma história que é interrompida e que é retomada a retomada adiante né essa essa esse tipo de 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 visão da ditadura ela é muito evidente em vários projetos de monumento né eu começo com esse aqui é que é o último projeto feito pelo Niemeyer é e que é digamos um um bom exemplo da vitalidade dessa concepção da ideia da interrupção até esse momento né é o memorial da liberdade ele está dedicado à memória do João Goulart os familiares do ex-presidente pretendiam que ele fosse erguido inaugurado em Brasília em 2014 mas a construção dele não foi nem iniciada no projeto uma cúpula branca é 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 transpassada por um triângulo vermelho que se pode ler em algarismos negros 1964 e a homologia entre a cúpula do memorial e a hemisfera azul da bandeira né é é é é é evidente era esperado que um arquiteto com uma trajetória tão longa e que teve seu apogeu a construção dos palácios governamentais da nova capital em Brasília fosse capaz de expressar intensamente e tão sangrentamente o golpe militar como uma ideia de uma interrupção o Neymar assim como outros militantes do partido comunista clandestino a época estava convencido de que o governo angular era um praço em passo na direção do Brasil socialista e nesse sentido a cunha que incide sobre a cúpula abriga um duplo sentido é do qual o arquiteto talvez não tenha se dado conta né pois é irresistível assinalar a semelhança formal entre o partido do memorial e a famosa litografia revolucionária do Eulis Sitzke de 1919 golpear os brancos com a cunha vermelha mas deixando de lado essa dimensão digamos mais alegórica do monumento a gente pode de repente considerar que esse monumento não é uma maquete mas uma espécie de instantâneo fotográfico na verdade isso é um frame da maquete da animação do monumento da maquete animada do monumento né e se a gente em vez de contemplar isso como um projeto de arquitetura olhar de relance o que a gente vai observar que as figuras humanas estão ali como de prática vai ilustrar a escala e a perspectiva do projeto mas a seta vermelha o próprio arquiteto chama isso de seta vermelha além de perfurar a cúpula também destaca duas figuras então vocês também estão vendo aí dois homens um de terno e outro em mangas de camisa que se aproximam e estendem a mão esse gesto flagrado por nosso instantâneo não cumpre qualquer função na maquete ele é um gesto desfuncional quer dizer porque ele não tem razão porque esses homens estão indo na direção do outro um do outro estendendo a mão isso é o que a gente a gente podia chamar de um sintoma isso é um sintoma porque é uma coisa que não tem função quem é mais ligado no base podia chamar de um puncto então opondo-se a interrupção mas assinalada por ela esse gesto introduz inconscientemente talvez o outro aspecto estruturante da memória coletiva da ditadura as condições de sua rememoração também foram pactuadas assim como o final da ditadura no contexto da transição esses dois traços de nossa memória histórica a interrupção e o pacto o instantâneo da interrupção e a duração da transição são experiências temporais que se contrapõem sem anularem uma outra quer dizer passadas várias décadas a necessidade de testemunhar a interdependência entre a interrupção e a duração está tão viva na mente do arquiteto centenário e da equipe dele como se tivesse acabado de acontecer quer dizer houve a interrupção e houve o pacto e essas duas coisas estão representadas nessa imagem passa essa digamos é o enquadramento temporal das coisas que eu vou dizer o projeto seguinte é o conhecido arco da maldade que é esse aqui o projeto da tortura nunca mais no contexto do movimento pela anistia os presos políticos exilados eram os personagens mais frequentemente convocados para representar as vítimas da ditadura que era urgente redimir sob a democracia nos primeiros anos a figura emblemática da vítima será cada vez mais a do torturado em larga medida em virtude como eu disse da criação do grupo tortura nunca mais entre os objetivos do grupo está o resgate da memória que incluía estou citando esclarecimento das circunstâncias de morte e desaparecimento de militantes políticos e o afastamento imediato de cargos públicos das pessoas envolvidas com a tortura assim como a luta contra a impunidade antes de completar um ano de existência o grupo já encomendava o mesmo Niemeyer esse monumento desde a sua primeira versão o tema do trespassamento retomado posteriormente no memorial de João Goulart está presente mas aqui a violência não se volta contra a república mas contra o indivíduo o monumento que o próprio arquiteto denominou de arco da maldade jamais foi construído mas perpetuou-se como símbolo oficial do grupo pode ser visto em miniatura na sede essa é uma miniatura em bronze que está na sede do Torturando Camargo no Rio de Janeiro ou estava até recentemente existe também um baixo relevo que foi feito num cemitério do Rio de Janeiro onde foram identificadas ossadas de desaparecidos políticos mas ele não foi construído quer dizer a despeito da assinatura cérebre e da força dramática do projeto a organização nunca conseguiu dinheiro suficiente para a construção não há só restrições eu diria financeiras tem essa questão um pouco paradoxal de que o arco previsto era de 25 metros uma versão posterior que chegou até a pedra fundamental lançada em Minas Gerais tinha um arco de 60 metros de extensão e a impressão que você tem que quanto mais o arco se estende mais o poder de Estado se morta e mais a fragilidade dos indivíduos está representada então era quase ele tinha essa coisa paradoxal de ser também uma grande monumentalização da violência o arco da maldade passou 26 anos à espera de uma oportunidade para deixar de ser apenas um projeto em fim de 2012 essa oportunidade surgiu de forma surpreendente em uma oportunidade quase surrealista porque a marca internacional de tênis Conversa All Star lançou no Brasil uma linha de calçados inspirada na obra de Niemeyer após a morte do arquiteto acho que a família vendeu os direitos e eles logo lançaram esse sapato Chuck Taylor All Star Chuka Boot que segundo o release oficial do fabricante foi construído entre aspas em camuça natural e inspirado no momento de tortura nunca mais no interior dele do forro tinha uns desenhos que o Niemeyer fez para o movimento dos sem terra a pergunta que a gente se fez é essa como foi possível que o mais eloquente monumento acerca da ditadura brasileira tenha se transformado 25 anos depois em um sapato esportivo é isso a única materialidade que ele ganhou como explicar a conversão da promessa de que nunca mais vai haver tortura na certeza de um caminhar confortável como não espantar-se que o sangue escolhido das vítimas tenha coagulado na forma de um cadarço vermelho que pende e elegante não é uma surpresa que o consumo o mercado e a cultura do consumo possa seja mais forte que o braço do Estado e possa como costuma fazer vestir de arte o fetiche da mercadoria não é isso que surpreende o que surpreende é esse gesto de radical deslocamento e esse gesto na nossa opinião não poderia ter outra origem senão essa denegação fundamental que pavimentou a transição brasileira na dupla forma de interrupção e de pactuação que se opõem e se complementam a forma da denegação como vocês sabem a forma do fetiche tal como o Freud descreveu então nada melhor que um par de tênis para tornar explícita essa dualidade enquanto um pé avança e propõe eu sei que houve tortura no Brasil mas é importante seguir em frente esse contexto da anistia o outro já engajado no próximo passo portanto na atualidade diz eu sei que ainda há tortura no Brasil mas foi importante seguir em frente então esse pequeno paradoxo temporal quer dizer que você justifica o passado em função do presente e o presente em função do passado onde as temporalidades nunca são atuam uma sobre a outra de forma paradoxal é típica do fetiche e da denegação o terceiro caso que eu trago ali para a gente ir caminhando rapidamente por causa que perdemos um certo tempo é o caso do pau de arara está a correr não Maurício está super tranquilo está bem está bem então o que é apesar de todo o esforço do Tortura Nunca Mais e do Niemeyer o ícone da tortura no Brasil não foi o monumento do Niemeyer não foi o arco da maldade mas foi o pau de arara o pau de arara é a imagem mais associada à tortura no Brasil a primeira ocorrência deles como vocês devem conhecer é essa gravura do Debré na verdade é uma aquarela de 1828 foi uma gravura onde ele anotou a lápis feitores corrigem ou castigam os negros na roça como vocês sabem o pau de arara vai migrar das fazendas de escravos para as delegacias comuns e destas para as salas de tortura da polícia política no bojo dessa migração o pau vira ferro o que é se a gente lê os relatos nos relatórios da comissão da verdade os relatos de presos e os relatos dos torturadores os poucos que existem a gente rapidamente percebe que o pau de arara tinha uma espécie de lugar privilegiado num rito macabro das prisões políticas brasileiras em torno dele gravitavam vários procedimentos eu não vou ler vocês podem ler texto a gente não pode dizer que o pau de arara é a forma mais comum ou foi a forma mais comum de tortura no Brasil mas ele é a representação mais popular ainda que as cenas de tortura sejam raríssimas em livros escolares a única que a gente encontrou em um capítulo dedicado à ditadura corresponde a esse suprício ao pau de arara se a gente fizer uma busca por imagens na internet na época que a gente fez a primeira opção de uma busca sobre uma busca com as palavras tortura ditadura enfim é um pau de arara e uma fotografia logo logo se destaca que vocês veem logo no início dessa tela ela tem uma aparência documental o que dá a ela uma aura de autenticidade o que muito contribui para a difusão dela não se trata no entanto de um autêntico flagrante dos porões da ditadura mas de uma encenação na verdade uma demonstração feita por um repórter na redoação do jornal Movimento que era um seminário de esquerda que circulou entre 75 e 81 a manchete dada pelo jornal a matéria que foi publicada em página dupla na edição de 78 não deixa margem a dúvida trata-se aqui essa é a foto está vendo e esse é um repórter que está mostrando como funciona e essa é a página do movimento ela diz tortura a brasileira diz o texto que é um método de investigação genuinamente nacional e aí a ironia de fato um país que foi chamado no século XVI de terra dos papagaios a brasilidade do pau de arara parecia incontestável se a gente pegar por exemplo aqui o Latuf que vai fazer uma ilustração exatamente na campanha para abrir os ativos da ditadura criminalizar e julgar torturadores o que ele faz é uma representação do pau de arara na bandeira brasileira então não nos surpreende portanto que o primeiro monumento referente às vítimas de ditadura que foi efetivamente erguido no país tenha sido um um pau de arara em 88 foi um projeto que começou com o grupo Tortura Nunca Mais de Recife em 88 teve um concurso foi vencido por quatro arquitetos isso tem sete metros por sete metros esse quadrado é bem grande a construção só aconteceu em 93 patrocinada por uma associação brasileira de cimento Portland que pretendia transformar essa área de Recife na beira do rio de uma de uma uma área de monumentos de obras de arte de feitas com concreto uma forma de marketing da própria da própria matéria-prima isso claro não deixou de ter uma grande polêmica na época porque você as fábricas de cimento e a indústria imobiliária foi uma das grandes a indústria da construção civil foi uma das grandes beneficiárias da ditadura em larga medida em muitos momentos cúmplices da ditadura então achou-se que essa esse patrocínio era um pouco despropositado além disso tinha essa coisa curiosa de que o monumento ao Paulo de Arara tinha sido patrocinado por uma associação de empresários de cimento e isso acabava sendo uma sombria referência ao meio de transporte que abasteceu de mão de obra barata a explosão da construção civil em metrópoles com o Rio de Janeiro de São Paulo por várias décadas nessas cidades do sul por mais de um deslizamento significante o pau de arara que é o meio de transporte que transportava os migrantes aquele caminhãozinho se torna sinônimo também de migrante nordestino esse aqui o caminhão pau de arara que aparece no filme biográfico de Fábio Barreto sobre o Lula transportando o presidente Lula menino para a cidade grande orgulha-se de ser tal como seu homônio uma serviço de tortura genuinamente brasileiro então o que eu estou rapidamente mostrando é esse cenário onde você tem um método de tortura que é atribuído imaginariamente ou característicamente brasileiro e também o caminhão que recebe o mesmo apelido ganha aqui esse emblema nacional com a eleição do Lula o ciclo de ambiguidade envolvendo o pau de arara encontra uma expressão máxima um pau de arara presidente era o melhor modo do país vingar-se das elites da violência contra os pobres da qual a polícia e seus paus de arara não passavam desde os tempos da escravidão de cruéis prepórdos essa situação essa vai surgir no contexto da comissão da verdade uma imagem perturbadora que hoje se tornou muito conhecida que é essa aqui é uma das mais surpreendentes revelações de todo o processo de desarquivamento da ditadura esse fragmento de filme de 16 milímetros que o original está na católica de Goiás é uma formatura da primeira turma de guarda rural indígena que ocorreu em 5 de fevereiro de 70 em Belo Horizonte então após de terem sido treinados pela unidade de infantaria do exército pela polícia militar de Minas a guarda rural indígena feita de 84 índios desfila nessa cerimônia os índios desfilam de uniforme de bota de revólver juram diante da bandeira fazem demonstrações de defesa pessoal judô e técnicos policiais e condução de presos no final da apresentação a guarda indígena encena um cortejo diante das autoridades carregando um homem pendurado em um pau de arara por ocasião da cerimônia o ministro discursou em nome do presidente Médici exaltando nada até hoje me orgulhou tanto quanto apadrinhar a formatura da guarda indígena pois estou certo que os ensinamentos recebidos por eles nesse período de treinamento intensivo servirão de exemplo para todos os países do mundo três anos depois a guarda já está fora de controle e no final da década de 70 ela vai ser desmobilizada em virtude da excessiva violência empregada por seus membros no interior das reservas indígenas uma outra história cumprida e hoje em dia já contada o que impressiona nessa sequência não é a eventualidade de que técnicas de tortura tenham ensinado a indígenas impressionar de fato mas também por deixar claro que em algum momento durante a ditadura a tortura foi considerada legítima o bastante para ser apresentada em uma cerimônia oficial diante de um público de mais de mil pessoas que incluía crianças mas no sentido que a gente está encaminhando essa reflexão aqui hoje ela representa ainda a mais sublime alegoria brasilidária do pau de arara que desfila sustentado nos braços dos primeiros habitantes da terra então a sequência sugere que a prioridade do pau de arara percebida pelos prisioneiros e tratada pelo jornal como parte de um cerimonial de tortura tinha sua dimensão simbólica reconhecida e celebrada pelos agentes da repressão como é possível que em 70 no auge da repressão um desfile dessa natureza tenha sido possível e a resposta que nos ocorre exige que a gente ultrapasse o simples plano da evidência os índios são nos marcos de estatutos legais que os protegem inimputáveis isso é só podem ser julgados por um tribunal comum se for provada sua condição de completo aculturamento por mais confiança que tivessem os militares em seu poder e na proteção de seus superiores hierárquicos sua condição de cidadãos civilizados não lhes concedia imunidade legal a segunda dimensão alegórica desse cortejo se torna então inteligível é inteligível tratava-se de uma quinta-feira antivéspera do carnaval ostentada pelos braços inimputáveis dos índios brasileiros os militares desfilavam sua própria impunidade impunidade que se converteria também para eles e inimputabilidade entre índios e araras a tortura nunca foi tão naturalmente brasileira eu vou adiantar aqui para a gente poder conversar o seguinte e aí o texto caso que eu discuto tem a ver com a coisa das universidades dos estudantes a gente percebeu principalmente vendo os livros didáticos que se a gente ler os livros sem olhando só para as imagens e não pelo que está escrito a ditadura militar foi uma luta entre militares estudantes e artistas isso é 90% das imagens que aparecem isso mais ou menos coincide com o que o Google nos oferece quando a gente digita faz a pesquisa ditadura militar brasileira ou nomes similares tanto que essa imagem é a imagem mais popular uma das mais populares onde ela você tem um estudante escrevendo a baixa ditadura no Rio de Janeiro ela aparece aqui por exemplo ilustrando um capítulo de um livro didático do final dos anos 90 essa mesma imagem estudantes escrevem na parede de um prédio público em 68 a mais direta e simples mensagem das provas de ordem a baixa ditadura aqui ela está numa outra versão desse texto que foi apresentado em Jurek a gente discutiu muito essa tensão entre militares que não sabem escrever e estudantes que sabem escrever isso é uma coisa que é reiterada na iconografia aqui a gente deixou essa questão de lado mas é natural que as universidades tenham sido um lugar onde a discussão sobre erguer monumentos fazer monumentos tenha sido bastante comum vou passar rápido esse aqui é o monumento que está junto à biblioteca na UFMG talvez o primeiro numa universidade brasileira a UFMG pretendia fazer um grande memorial da anistia num antigo prédio das distintas ciências humanas e filosofia e esse memorial também nunca ficou pronto é um dos que nunca ficou pronto mas esse aqui é o um dos poucos memoriais que ficou pronto é o da USP era de esperar que a USP fizesse alguma coisa eu não talvez não possa contar toda a história aqui é uma história muito interessante vocês estão vendo aqui ela começa com uma 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 cerca colocada no meio de uma praça uma da praça do praça do relógio e nessa cerca está escrita monumento em homenagem a mortos e caçados na revolução de 64 é o que botou lá a placa da obra aquela placa de obra e vai ter uma 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 a polêmica em torno dela dessa designação exemplar das tensões e fragilidades latentes no âmbito que a gente tem dessa memória pactuada não se sabe quem riscou na placa a palavra revolução escreveu sobre ela a palavra golpe mas sabe-se que na noite do dia 3 de outubro de 2011 uma estudante de ciência política escreveu a palavra ditadura insatisfeita voltando no local no dia seguinte escreveu massacre na tarde daquele mesmo dia a reitoria retirou a placa a essa altura a própria secretaria de direitos humanos da presidência da república que estava instigada pela imprensa já tinha declarado que a placa era um absurdo né no dia seguinte o DCE convocou um ato público pedindo a renomeação do monumento sindicato de funcionários também exigiu uma mudança que fosse utilizada a expressão ditadura militar logo então o se anuncia a reitoria diz que foi um erro burocrático decorrente da desinformação do redator e promete mudar um nome para outro nome monumento em homenagem aos mortos e caçados no regime militar e vai pedir apoio ao Neve o núcleo da violência do Paulo Sérgio Pinheiro que acaba assinando uma nota atribuindo ele também um nome um nome curiosíssimo memorial que é memorial aos membros da comunidade USP vítimas do regime da ditadura militar 1964-1985 que é como vocês podem reparar um sintagma muito estranho porque a expressão regime da ditadura militar não é uma expressão corrente em nenhum nenhum tipo de texto nem acadêmico nem jornalístico nem militante o que claramente mostra que eles estão improvisando uma solução para se livrar do constrangimento no final o monumento a própria Petrobras que é patrocinadora diz que na verdade o monumento chamava a repressão na USP monumento em homenagem a mortos e caçados não falava nem de revolução nem de militar nem de nada acabou que o blog da universidade acaba criando um nome que é uma tentativa de conciliar todos os interesses e chama ele de monumento em homenagem às vítimas da repressão política promovida pela ditadura militar em 1964-1985 na comunidade de professores alunos e funcionários da Universidade de São Paulo o nome é quase tão grande quanto o próprio monumento então essa inauguração é uma nota prevista para 2011 nos meses que seguiram a polêmica nunca houve uma nova placa o monumento não ficou pronto só ficou pronto um ano depois é inaugurado durante as férias os tapões são retirados não tem nenhuma cerimônia não tem autoridade não tem nada ele está lá e essa polêmica a gente pode depois conversar mais sobre ela ela me interessa muito todos os envolvidos parece que reconhecem a justeza de se prestar alguma homenagem aos uspianos que em graus diferentes foram conseguidos por A revolução B de militar ou C ditadura e essa tensão revela muita coisa como vocês sabem revolução é a designação oficial com a da pelos militares ditadura é a designação da resistência ou palavra de ordem da oposição e regime militar é uma solução de compromisso é um efemismo que serviu à transição e que pôde eventualmente ser caracterizado como passagem do regime militar ao regime civil por essa razão esse termo como toda solução de compromisso guarda as tensões latentes que o constituíram entre outros aspectos por exemplo tende a obscurecer como vocês sabem que a judura não foi apenas militar porém antes de ser uma luta ideológica polêmica em torno da memória da URSS é vela clivagem em relação à própria memória no episódio ditatorial então não é fácil imaginar como se deram os acontecimentos um redator da primeira placa um funcionário da empresa da engenharia ou da própria reitoria utilizou a expressão oficial provavelmente aquela que ele ouviu em criança na escola ou na televisão assistindo desfiles do dia da independência por exemplo quando a reitoria o define como desinformado não faz outra coisa se não afirmar que o funcionário não havia sido informado o suficiente da revisão que a expressão revolução de 64 veio a ter nos anos seguindo a demorização já o reitor e os sociólogos do NEVE esses últimos importantes militantes de direitos humanos aferraram-se inicialmente ao nome pactuado regime militar o que é bastante revelador pois sugere que a expressão regime militar foi revestida de um caráter técnico para que pudesse servir a pactuação que pavimentou a tradição no entanto diante do risco de que com a polêmica o monumento jamais viesse a ser construído os sociólogos cunham apressadamente a expressão inédita regime da ditadura militar que vai ser abandonada poucas horas depois porque isso é seguindo os potes da reitoria eles vão entrando e vão desaparecendo o que nos interessa ressaltar aqui é o gesto dos estudantes estupide toda a polêmica ao contraposso alternativas golpe ditadura massacre pronuncio que a gente vai testemunhar nos meses subsequentes nos trabalhos da comissão da verdade a reivindicação pela memória e pela punição dos crimes e torturadores pela abertura dos arquivos secretos pela restrição da verdade em torno dos aparecidos ela vai ser principalmente vocalizada por uma militância jovem que não havia participado da pactuação em torno da memória é curioso que essa é a comparação entre o gesto da estudante que muda a placa e a correção que existe no livro didático onde talvez ela tenha estudado o ensino médio o ensino médio corrige a batidadura para a regime militar e ela lá corrige a revolução de 54 por ditadura revertendo digamos a sua durante o início do governo Dilma você tem vários um verdadeiro surto de monumentos sendo construídos todos eles rapidamente esquecidos esse é o memorial chamamos-se memorial pessoas imprescindíveis esse é o tributo ao Raimundo Soares ele está aqui porque quando eu estudei na UFA era o nome do centro acadêmico da UFA da história e do não sei se ainda é e esse aí é um é em Vitória no Espírito Santo esses toquinhos assim que se você perguntar alguém em Vitória o que é isso ninguém sabe é é é e esse é o dia da inauguração esse é um monumento bem antigo está em Goiânia em 2004 talvez um dos mais antigos que tem é era para ser um chafariz cada uma dessas plagas representa um desaparecimento um desaparecido político em Goiás dentro do chafariz tinha uma luz acendia a luz aí dentro não sabemos se jorra água algum dia nem se acenderam as luzes sei que hoje em dia se você entrar no Facebook é um lugar de encontrar as pessoas as pessoas chamam isso de bolão ah a gente se encontra no bolão é isso é esse monumento e esse é o que tem a história mais triste é em Cruciúma é um dos ele é de 95 isso porque houve uma grande campanha ele é um monumento aos desaparecidos políticos e é uma uma área até hoje muito pouco urbanizada sem asfalto e tudo e os moradores fizeram uma campanha para tirar o monumento e transformar em praça em área de lazer para as crianças afinal o monumento permaneceu e aí só para encerrar porque eu já já estou passando do meu tempo é é eu queria falar da foto da Dilma é fica à vontade não precisa apressar não a gente tem a gente pode estender um pouquinho tem problema tá acabando tá acabando que eu quero conversar olha só então eu vou eu vou concluir aqui devagarzinho então você teve você teve antes desse período 2012 iniciativas tímidas e frágeis de construir monumentos memoriados a militadura e qual foi na verdade dificuldade enfrentada para dar escala a esses monumentos e finalmente para nada ter sido feito em 2014 o que o que a gente acabou depreendendo é que foi uma conjugação de fatores uma transição muito lenta e marcada por uma negociação política que incluiu uma pactuação em torno de memória cujos termos foram antes implícitos que explícitos né já que a lei da anistia não faz qualquer referência seja memória seja história seja verdade a lei não fala nada sobre isso o que significa por exemplo alguma coisa que é implícita facilmente pode ser representada na forma de um fetiche como eu mostrei lá em relação ao tênis tortura nunca mais segundo problema em definição em torno da figura que melhor representaria a vítima é monumentalizável o desaparecido o exilado o torturado o assassinado durante muitas décadas não há um consenso se você olha para para se você percebe na Argentina por exemplo há um consenso claro em torno dos desaparecidos né o desaparecido representa a vítima por excelência essa essa a representação da vítima no Brasil sempre foi um objeto de disputa depois a gente pode discutir exatamente quem são os atores na sua disputa e que razões elas podem porque ela existia é e incerteza contra os locais mais adequados para acolher essas homenagens é para a qual contribuíram também divergências de natureza político partidárias e o predomínio de iniciativas locais corporativas ou institucionais que frequentemente silenciavam a respeito do próprio papel na ditadura então a USP faz um monumento mas não esse monumento não conta sua própria história por exemplo em relação aos seus professores que foram assassinados né no caso uma professora de química em particular e que a USP de algum modo fez questão ostensivamente de ignorar na época da ditadura né então isso significa que ela silencia a respeito do seu próprio papel na ditadura a gente vê isso também na imprensa né transformando o monumento às vítimas em testemunho indireto da heróica resistência da própria instituição que patrocinava a homenagem então um dos objetivos da Comissão da Verdade como vocês sabem é a produzir relatórios sobre direitos humanos né e ela fortaleceu-se uma tendência de identificar e dar uso memorialístico a locais de encarceramento e tortura de presos políticos né essa é por exemplo a identificação dos locais de tortura no Rio de Janeiro mas é uma pesquisa que foi feita pela UFMG que identificou 82 centros de tortura no Brasil 16 no Rio de Janeiro o mais famoso a Casa da Morte em Petrópolis né por lá passaram 23 presos políticos 22 assassinados o imóvel que era alugado por particulares foi decretado de utilidade pública em agosto de 2012 e desapropriado alguns meses depois essa localização numa prazível cidade serrana local de veraneio do imperador como vocês sabem o presidente da república até 45 fez crescer o interesse em torno da casa eu eu teria apostado que ela ia ser o nosso memorial né mas não não aconteceu e hoje em 2014 a gente dizia que era improvável que um programa de sítio de memória tivesse viesse a ser criado como resultado da Comissão da Verdade e hoje é mais improvável ainda né e eu encerro então com uma uma história de uma de uma fotografia né como vocês sabem depois do decreto do AI-5 que suspendeu habeas corpus para crimes políticos né você não tinha um instrumento jurídico que exigisse do Estado que apresentasse os prisioneiros ou sequer que informasse quem ele mantinha em seu poder no entanto em alguns momentos e para alguns deles essa apresentação aconteceu em particular para aqueles que foram após um período indeterminado de interrogatório julgados por um tribunal militar uma das imagens que marcam essa aparição tornou-se recorrente na mídia da internet naquele período e depois né nesse 2002 2014 a imagem da Dilma da presidente Dilma Rousseff jovem depondo diante da auditoria militar do Rio de Janeiro em novembro de 70 ela foi conduzida a ele aos 22 anos de idade 10 meses após sua prisão durante a qual foi submetida três semanas seguidas de tortura nas dependências do exército Dilma vai a julgamento quando os maus tratos já não são mais visíveis mas diante desse corpo de marcas invisíveis os juízes escondem o rosto enquanto no cortejo pré-carnavalesco indígena os militares alegorizavam a sua impunidade os juízes na realização de um ato que segue as formalidades de justiça militar receiam ser identificados tanto Lula como Dilma pertencem à geração que testemunhou a transição democrática e o pacto em torno da memória que lhe foi correlata mas Lula que chegou a ser preso no início de sua trajetória como líder sindical sem ter sido torturado encarnava a brasilidade que se sobrepõe como uma nova camada de sentido ao pau de Arara representou por isso certa continuidade do processo de redemocratização e de algum modo o último estágio do pacto em torno da memória a ela associada na imagem de Dilma o torturado finalmente tem um corpo e a identificação de seus algozes torna-se uma exigência uma exigência antes de tudo da própria imagem exigência incontornável de um corpo que demanda um rosto essa fotografia veio a público numa biografia da presidente quando ela ainda era candidata e foi reproduzida nos principais jornais do país passando a circular associada às mais variadas interpretações inclusive a de que contradizia sua condição de torturar mas a tensão sexual que essa imagem carrega é inegável o corpo feminino jovem os cabelos curtos a expressão firme no rosto revelando belos traços que os grandes óculos sempre haviam ocultado talvez a camisa de malha seja um pouco mais informal do que se espera em um tribunal mas o despojamento não é uma afronta menor do que o olhar desafiador com que encara o acusador olhar de quem foi incontável às vezes despida pelos carros quando uma primeira versão dessa ensaio foi publicada com base num informe preliminar de pesquisa concluído em meados de 2014 a Reicama sugerir que o impacto da revisão da memória pública da ditadura brasileira dependia menos do relatório final da Comissão da Verdade do que do destino da Presidente do Brasil que enfrentava uma dura campanha por sua eleição de uma poderia ter encarnado perdão ou mesmo a vingança isso eu teria colocado como um epílogo na história da qual Lula foi o último capítulo mas uma fotografia de um corpo que demanda rostos a impediu imprimiu sobre Dilma a marca do desvelamento das memórias reveladas nome atribuído ao Programa Nacional de Liberação Organização e Disponização de Documentos relativo da ditadura mas a força dessa imagem parece ter se esvaído muito cedo antes que tivesse sido capaz de produzir todos os seus efeitos e essa é uma leitura bom, eu leio e vocês depois discutem assim acho que eu tenho razão as chamadas jornadas de junho levaram centenas de milhares de jovens das várias cidades brasileiras em 2013 protestando contra aumentos de passagens de ônibus gastos excessivos com a Copa e uma lista inumerável de outras queixas em reivindicação foi bastante frequente na ocasião a associação imaginária dos governos atuais daquela época em 14 a ditadura da ação policial à repressão militar da associação que deu ao uso essa associação deu uso franco mesmo festivo da violência por parte de vários segmentos de manifestantes esse curto circuito histórico foi parcialmente responsável por afastar desses movimentos a geração de militantes políticos e sociais que testemunham a transição e que se sente ainda hoje ou se sentia naquela época fiadora da democracia brasileira não pode haver expressão mais evidente desse sentimento do que a opinião expressa por José Gregório foi secretário nacional de direitos humanos no governo ministro da justiça de 96 a 2001 a respeito das propostas de revisão da lei da anistia disse José Gregório não é preciso alterar essa anistia que ajudou a redemocratização mandar meia dúzia de velhinhos que sobraram para a cadeia não é dizer que o país se regenerou a Argentina fez isso mas nem por isso a qualidade de sua democracia é melhor que a nossa as jornadas de junho ajudaram a disseminar a percepção de que as ditaduras se equivalem a dos militares e a dos bancos a dos torturadores e a da mídia do assassinato político e da violência policial e por extensão a da FIFA e dos políticos coortos favorecendo assim a digestão dos resultados da comissão da verdade como uma reedição ainda que mais atualizada e mais bem informada dos termos da transição mas esse final morno não dependeu apenas das prioridades políticas dos militantes mais jovens dependeu em larga medida do descarte de Dilma mais precisamente do descarte do corpo de Dilma na abertura da Copa do Mundo em 12 de junho de 14 em São Paulo a presidente foi longamente vaiada isso por si só não é novidade a multidão que usualmente comparece a eventos esportivos nunca deixa de vaiar a presidência a novidade nesse caso é que as manifestações do público não se restringiam aos usuais a púlpos mas assumiram um caráter sexual incomum ei Dilma vai tomar no cu ei Dilma vai se fuder não podemos reduzir esse episódio a mera exaltação de ânimos no ano eleitoral a multidão do estádio de algum modo aliviava-se aliviava-se desse corpo e da tensão sexual da qual era portador pois naquele corpo que se apresentava diante dos juízes militares na perturbação do desejo que atualizava a história se fazia presente outra vez durante a campanha eleitoral essa fotografia foi amplamente utilizada pela equipe de comunicação de Dilma primeiro nas redes sociais por exemplo nessa magnífica fotomontagem que os juízes militares são substituídos por jornalistas da TV Globo e haviam protagonizado uma entrevista particularmente agressiva mais tarde na TV em uma inserção da campanha eleitoral o próprio retrato de identificação da presidente no registro criminal militar foi transformado em um ícone de bravura e recebeu a faixa presidencial essas imagens foram utilizadas com sucesso sem dúvida para estancar a perda de votos da presidente no eleitorado mais jovem Dilma ganhou a eleição mas perdeu seu corpo no processo uma vez rejuvenescido foi sendo progressivamente isolado dos militares que a encarceraram e torturaram no passado Dilma existe a Dilma não existem mais os militares na versão eleitoral dessa imagem Dilma ganhou a eleição mas perdeu seu corpo no processo uma vez rejuvenescido foi sendo progressivamente isolado dos militares que a encarceraram e torturaram no passado deixando virtualmente vagas as cadeiras anteriormente ocupadas pelos sádicos seria pedir demais aos opositores de Dilma e do PT que não ocupassem as cadeiras vazias diante da fotografia da militante no tribunal a história se fazia necessária mas sua transformação em ícone mumificado da eterna rebeldia juvenil não foi capaz de oferecer resistência aos xingamentos despido da dignidade presidencial o corpo de Dilma esteve exposto livremente ao vilipêndio digital nos meses que seguiram a campanha e ao longo de 2015 o gozo narcísico da multidão no estádio de futebol num alívio uníssono da tensão sexual que descarta o corpo de Dilma a história dissociada da memória é novamente remetida ao passado a tortura por sua vez cada vez mais brasileira é devolvida ao livre curso da natureza é isso foi isso para acabar mas acabei muito bem agora você sai da sua apresentação que aí você volta a ver as pessoas e volta a ver todo mundo peraí é tá vendo oi já saiu já saiu você já saiu da apresentação a gente tá aqui no chat tem umas pessoas que estão pedindo pra quem não for falar fechar a câmera que tá pesando muito e tá picotando muito então a gente na medida do possível quando for falar abre a câmera eu sei que é muito chato isso mas a gente pede pra porque as conexões são diferentes Maurício muito legal eu tava como eu vou falar agora eu vou deixar minha câmera aberta é eu 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 fiz uma reflexão né que eu vou apresentar na esteira é bem pequenininha né da sua apresentação é eu fiz eu comento em linhas gerais o texto levanta algumas questões pra gente poder fazer o esquenta do debate provocando um pouco a reflexão não é tão provocativa mas é é mais uma reflexão mesmo né o texto de Ana Guiara e Maurício que apresentam uma interessante reflexão sobre a guerra de imagens e a disputa pelos significantes tem um momento que você fala dessa expressão significante que se instaura na construção de uma memória pública sobre a ditadura civil militar no Brasil essa expressão ditadura civil militar acabou sendo e aí temos vários colegas que trabalham com ditadura que estão assistindo né acabou sendo meio que o termo historiográfico adotado né é avançando um pouco aquela aquela discussão dos nomes né é interessante observar que a compreensão do processo histórico identificado como processo de democratização foi orientado pela negociação e pactuação em torno da compreensão do período da ditadura como um interregno e essa dimensão ela se deteriora muito no momento em que a gente vive né então é interessante porque pro momento que você escreve essa interpretação ela é precisa mas agora parece que ela 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 se desfaz né ela se desfaz e ela ela parece que ela está quebrando na mão da gente cabe refletir se a disputa entre lembrar e esquecer também não se instalou nas forças reacionárias que hoje optaram pela lembrança como exaltação transformando história numa espécie de mitologia né desse dessa glorificação é da ditadura o texto percorre o roteiro de imagens que se impregnam de história eu acho interessante a imagem que você é usa no início quando você fala essas imagens elas emergem desse fundo não é que a imagem esteja referenciada ou ilustrando o contexto mas elas emergem então nesse caso elas se impregnam de história mas aí eu fico pensando essas imagens impregnadas de história elas não mobilizam uma grande narrativa sobre a história do tempo presente o que que acontece será que o futuro não se aninha mais no presente como possibilidade e estamos fadados a viver nesse tempo que não passa né acho que essa história da pandemia reforça isso né aí eu fico pensando né sobre em que em que medida né a gente não estaria vivendo aquela aquela dimensão presentista do regime historicidade do Artog né e pensar um pouco em que qual seria um exercício mesmo né de reflexão sobre quais as imagens que continuariam esse roteiro de monumentos à deriva que vocês apresentam né e aí eu fiquei pensando recentemente é a Folha de São Paulo que está nessa campanha né magistral entre aspas né para se reescrever na história ela tem um editorial que foi dia 22 de agosto de 2020 que denomina o editorial de Jair Rousseff e aí ontem eu acho que a Cristina Serra faz uma crônica na página também do lado do editorial dizendo que ela não é ombudsman mas que o mal gosto do título não só o mal gosto né mas como o peso do título teria sido foi muito infeliz ela chama o tumor Bolsonaro a crônica dela aí eu fico pensando quantas imagens cabem no título desse editorial Jair Rousseff é um horror bom eu passo a palavra agora essa fica a minha provocação eu passo a palavra agora a dois inscritos né é é o Charles que se inscreveu e depois a Mariana também aí você fica à vontade para comentar o meu comentário e o comentário deles que vão que vão fazer tá bom pode você enfileira aí o pessoal tá tá bom tá enfileirado agora vai aí você Charles tá na fila olá boa noite Maurício Ana puxa Maurício a gente eu e a Carolina fizemos um seminário sobre sobre imagem e cultura visual das ditaduras latino-americanas em 2018 e a gente trabalhou com esse teu texto a gente trabalhou com três textos teus e um um foi sobre a mirada e outro foi esse né foi um dos últimos textos porque fazia referência à memória né a gente tava trabalhando sobre essa essa coisa que a Cora Gamarnik fala da Operação Condor das imagens né e o teu texto era um dos últimos porque a gente terminou com o Brasil e ele era um dos mais digamos assim que atualizava o tema mas a te parabenizar pela forma que tu apresentou agora que eu acho que deu o teu corpo né deu a argumentação e foi assim super impactante ouvir mas a minha questão é pra não me alongar né tinha muitas coisas mas sobre a questão do trauma né a questão do trauma e das memórias difíceis então me parece que o por exemplo o Marcio Seligman fala sobre essa questão do trauma das memórias difíceis a dificuldade de textualizar o trauma e tu tá trazendo uma outra questão que é o corpo das imagens né a dificuldade da corpo e imagens ao trauma né a esse a todo 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 esse processo né esses assassinatos essas torturas esses desaparecimentos e essa e essa ruptura né que foi uma ruptura histórica um golpe e que foi uma ruptura histórica num projeto de sociedade né e por isso que eu acho que é feliz a ideia de quando tu começa a problematizar isso na retomada a minha pergunta é exatamente se não existe essa dificuldade justamente como existe na questão da textualização do trauma da questão de dar imagem ao trauma né dar corpo às imagens e ao trauma isso não é justamente uma das coisas que é um bloqueio né e eu não não posso deixar de me lembrar né da questão dos monumentos recentes nos Estados Unidos e a derrubada dos monumentos né dos dos racistas etc e tal e como isso repercutiu no Brasil e lembrar de um grupo que é contemporâneo da época né que é o Três Nós Três que botava sacos plásticos na cabeça das estátuas em São Paulo né então lá no Trianon na figura dos bandeirantes lá e uma série de outros lugares né e que problematizava e de alguma forma dava uma imagem e um corpo a essa a essas reivindicações né por essa essa memória então então ficou assim essa questão da da provocação né e e e aqui em Porto Alegre tem também uma casa dessas né e recentemente teve todo um movimento pra pra marcar na rua Santo Antônio uma dessas casas que foi utilizada como pelo DOPS né pra esses interrogatórios pra essas torturas e tal e todo o problema em transformar isso num lugar de memória né essa geografia essa cartografia aí do da da tortura né como como isso é problemático como as próprias prisões foram demolidas né essa necessidade de demolir em São Paulo também né as casas de detenções e os outros lugares onde aconteceu a tortura foram demolidas então isso faz um retorno àquela minha ideia do corpo das das imagens né a dificuldade de dar uma imagem um corpo através de imagem a esse a esse trauma é isso te parabenizar Maurício obrigado sempre bom te rever Mari querido agora é você eita Maria eu não tô ouvindo você não tá baixinho bem baixinho vou botar o fone peraí tá melhor agora a gente vai ouvir alô melhorou melhorou tá ótimo melhorou tá ótimo alô tá ótimo tá ouvindo melhorou 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 tá conseguindo ouvir sim ah bom um prazer te ouvir Maurício a Ana me pegou aqui no laço eu falei é lá que eu vou né muito bom te ouvir falar é eu fiquei pensando na verdade enfim duas coisas né toda essa esse eu achei muito interessante essa coisa de você pegar os projetos dos monumentos né aquilo que não que não foi né que não que não pôde que foi projetado mas que efetivamente não se não se concretizou e por que não se concretizou né eu acho que a gente tá vivendo aí um momento que enfim para além do texto também explica isso né e aí você na sua narrativa você coloca desse aspecto da de vários desses monumentos como tendo essa ideia da ditadura como uma interrupção né uma interrupção talvez de um processo democrático como se ele fosse natural né e que a ditadura é alguma coisa que vai lá e interrompe que portanto nesse sentido quando ela acaba as coisas naturalmente né voltam para o seu lugar né e agora a gente está vendo enfim na pele que não é nada disso né a democracia é alguma coisa que a gente tem que zelar a cada dia né ela não é alguma coisa que conquistou está dado né ela é uma conquista diária né então nesse sentido eu achei queria te perguntar se essa ideia né de ditadura como uma uma interrupção tem a ver um pouco com você acha né que tem a ver um pouco com esse de como que esse pacto foi feito e como ele dificulta a gente a a pensar nessa democracia como algo a ser zelado né e depois eu fiquei pensando no na tua no teu trabalho achei muito legal essas associações que você faz né é do pau de arara método de torturas tipicamente brasileiro reconhecido assim né nas imagens na internet e tal é quando você leva isso lá para o Brasil colônia né e vê o mesmo método quando isso se transmuta no pau de arara caminhão né a imagem do caminhão que transporta os retirantes os imigrantes e depois o pau de arara a própria pessoa né que vem transportada nesse veículo e aí eu fiquei pensando assim você aí nas tuas nas tuas pesquisas conseguiu saber o que vem de que né é porque por exemplo essa denominação o pau de arara eu eu nunca vi ela por exemplo nenhum viajante de colônia nunca vi então me parece que é uma coisa muito mais ligada mesmo a esse século 20 né 21 e tal e aí eu fico pensando assim o que será que veio do que né quer dizer é ou seja pensar essa coisa da linguagem como que ela circula para ler junto com as imagens talvez seria interessante pensar nessa transmutação que os sentidos vão vão tomando né porque o cara que é pendurado no caminhão vem de qualquer jeito pendurado e aí ele também é pendurado é no método de de tortura né enfim se você conseguiu aí pensar nessas pesquisas se você conseguiu alguma do que que vem primeiro que puxa da onde né é isso obrigada adorei Maurício querido passa a palavra para você e depois a gente faz mais uma rodada outra coisa na verdade também fiquei pensando no seguinte a Unirio também tem né um uma 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 história de invasão né do tal do invasão da universidade da faculdade de medicina né os estudantes foram presos tem um episódio bastante relevante e depois logo depois o prédio é derrubado né e nós também lá no campus é uma coisa que não se fala né tem estudantes que nunca viu nem a foto do prédio da faculdade de medicina que foi derrubado e hoje em dia a gente está construindo um outro prédio onde era o prédio da faculdade de medicina né onde é o estacionamento então faz parte também desse apagamento então na verdade a dificuldade da USP ela é uma dificuldade de outros de outros campos também né enfim no caso da da Unirio também tem toda uma trajetória de uma universidade que é construída na própria ditadura né para o reitor ser um reitor que que era irmão do presidente então mas enfim está dentro desse silenciamento dessas dificuldades né de pensar esse é um espaço que foi deixado né enfim é isso eu vou vou fechar aqui o microfone para não vai perder eu vou responder muito brevemente para ir encaminhando a conversa mas eu acho que quer dizer a ditadura ela é percebida e eu acho que eu talvez não tenha enfatizado isso bastante como interrupção e tal como vocês marcaram como parênteses ela é uma interrupção que abre um parênteses no que seria algum de vocês falou uma história natural digamos acho que foi você Mariana né uma história ou uma sequência esperada do desenvolvimento brasileiro da democracia do socialismo uma coisa é mas de qualquer jeito essa concepção de parênteses que não é a única leitura que a Anostia pode ter mas ela é fortemente presente no discurso principalmente das grandes lideranças que retornam ao Brasil Brizola e Arraes fundamentalmente mas também em alguns outros né esses caras querem eles estão voltando ao Brasil na expectativa de reenconchegar voltarem ao ponto onde estavam em 64 né e essa é uma sensação um pouco dominante quer dizer acabou vamos voltar né vamos retornar né todo esse vocabulário é muito é muito recorrente o retorno a democracia as palavras estão ali quer dizer essa 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 é então essa essa percepção de da temporária da ditadura como sendo um parênteses quase que coloca ela fora da história eu acho que essa essa é uma 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 ao mesmo tempo eu acho que essa é a tentativa que esse texto faz e é uma tentativa muito arriscada porque eu não tenho controle exatamente sobre de dizer esse esse parênteses obscurece a principal continuidade e a principal continuidade é a tortura não é digamos assim o o regime democrático se você quiser quer dizer é então essa essa tortura é esse pau de arara digamos que é chinês isso eu posso me dizer originalmente é chinês os portugueses trazem de macau quase tudo que eles usam para torturar os escravizados no Brasil eles aprenderam na China né aqueles né é uma coisa é uma uma então eu não sei que nome isso tinha na na China por uma coisa estranha macau em inglês é arara agora isso nada tem a ver eu investiguei abessa esse negócio acho que não é macau não é arara arara não é não tem relação de todo modo o que o que eu acho que eu acho que o outro problema que vem associado a isso é que uma certa elaboração que a gente pode dizer artística do que desses monumentos é faz com que você tenha e aí eu estou simplificando bastante mas eu acho que a a comissão da verdade e o processo que que se seguiu acabou digamos argentinizando o Brasil e fazendo com que o desaparecido ocupasse um lugar imaginário ou procurasse colocar um lugar num lugar imaginário e do ponto de vista de quem está criando um monumento um monumento para o desaparecido é muito mais fácil de fazer do que um monumento para um monumento para tortura porque exatamente o desaparecido sumiu e ele pode ser representado de maneira abstrata ele não agora a tortura sem convocar o corpo como você disse é muito complicado né mas talvez o problema não seja o monumento quer dizer essa questão isso me chamou atenção imediatamente porque quando eu fui visitar o memorial da resistência em São Paulo havia um primeiro sintoma que eu não discuti aqui que apareceu no texto que foi publicado na Inglaterra que é a confusão entre imagem de ficção e imagem real na ausência de imagens reais um monte de imagens ficcionais entram então por exemplo as imagens que ilustram os dominicanos no memorial da resistência vem do filme do 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 batismo de sangue não vem dos dominicanos reais né então e isso isso ilustra o o memorial assim como a gente consegue ver frequentemente com uma versão da censura uma imagem tirada de terra em trânsito do Glauber e se você digitar esse estilo do que é o o o o o o uma pessoa com a mão sendo fogada essa imagem é uma imagem de um filme e não tem esse sentido no filme não se trata da censura nem de outra coisa ela virou um uma imagem icônica da então esse entrelaçamento entre imagens ficcionais e imagens documentais é é parte dessa do nosso problema de é como é que como é que se procura preencher esse vazio ele vai sendo preenchido com imagens né ficcionais provenientes da ficção mas o que o que impressionou me chamou atenção logo no meu adolescente é que não havia a sala da tortura e eu fiquei perguntando por que que não tem tem uma sala é é é uma espécie é onde se representam os arquivos do DOPS um arquivo de metal e vários arquivos plotados na parede um jogo de duas e de três dimensões né o cárcere é tem as 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 inscrições das paredes recriadas por um grupo de teatro mais uma vez essa confusão entre entre o vestígio e a e a recriação ficcional é mas a a tortura não está lá eu falei mas por que essa escolha de não ter esse né é e eu acho que eu acho que essa essa eu vejo isso como talvez quer dizer não tem enfrentado isso e não tem enfrentado a continuidade da tortura né de fato né no período que se sucedeu a ditadura eu acho que foi um foi um problema eu acho que a gente nesse aspecto a gente paga paga um preço a gente porque isso reforçou a ideia do fim do parênteses ah tá bom começou de novo o jogo está valendo agora né a todos os atores praticamente a todos os atores políticos do final dos anos 80 da segunda metade dos anos 80 interessa esse parênteses ninguém mais quer falar disso bola pra frente vamos seguir né e eu acho que esse 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 é com e aí juntando com uma última fala acho que talvez de Ana e arriscando assim não admira que você tenha que esse espaço possa ser ocupado por outras narrativas ou por contra narrativas né ou por revisionismos os mais variados porque é o as as forças democráticas para generalizar muito e a esquerda escolheu parênteses escolheu essa foi uma decisão isso foi uma decisão política uma decisão narrativa né então isso ficou como tal não é só nesse sentido a anistia enquanto um um dispositivo legal eu acho que é a própria maneira de você contar essa essa história né e a e o fato de que a representação é o esforço de representação da ditadura pra mim não conseguiu escolher o torturado que eu acho que deveria ter sido a escolha certa no Brasil e não foi a escolha icônica a escolha né a escolha correta pra fazer pra você é é é encarnar essa essa memória né então eu acho que esse foi esse é essa é uma questão ficou em aberto quer dizer toda vez que que havia esse debate é é isso e como o desaparecido na verdade não é parte da nossa memória tal como é na Argentina não tem um peso que tem a gente ficou nesse embólio quer dizer esse embólio não conseguimos fazer nada porque eu acho que a gente está a gente essa questão não estava resolvida e não era não era não 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 conseguiu ser enfrentada né como tal ele não conseguiu se dar uma uma expressão eu ia dizer plástica mas ela não ganha uma expressão plástica porque ela não ela não é não está pacificada ao nível do discurso também né muito bem você posso passar para outra pergunta pode é só isso quer dizer por isso que eu digo assim a ideia do só um instantinho o pau de arara quer dizer o orgulho do pau de arara ser brasileiro o que é chocante é você ver a esquerda se orgulhando do pau de arara e dizendo ele é brasileiro essa essa ideia de que ele é brasileiro o que é mentira porque ele é chinês né nem isso é quer dizer essa ideia de que ele pode né que no fundo ele é ele é nosso mesmo que seja dos torturadores isso é isso é isso é isso é impressionante porque isso é exatamente isso é isso é parte da maneira de naturalizar da tortura sabe é parte do processo de naturalização da tortura é dizer que ele é brasileiro que é uma invenção brasileira muito bem é Patrícia tá é a única que tá inscrita alguém mais gente vamos lá anime acho que o Milton também tá inscrito Lucas não é o Milton ah o Milton 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 beleza Milton Milton não fez pergunta fez um comentário mas eu vou beleza tá ótimo ah a Samanta se inscreveu então vamos lá Patrícia faz aí a sua pergunta é uma pergunta aí Maurício oi todo oi Ana oi todo oi todo é uma é uma pergunta na verdade assim é bem é bem uma pergunta mesmo porque é uma suposição assim muito de orelhada do meu pequeno conhecimento histórico se se essa se essa 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 imagem da ditadura é que a gente tem da ditadura militar né agora de de 74 a verdade assim se a gente for pegar os três grandes não os três grandes mas talvez os três mais significativos movimentos né de liberdade de libertação enfim é no Brasil sei lá a gente pode pensar na independência né em 22 a abolição e a enfim da ditadura a impressão que eu tenho é que a imagem que se construiu é que a gente aprendeu na escola enfim que ficou um pouco assim marcado é que nesses três movimentos nos três casos seriam movimentos na verdade sem sem movimento social né então assim dependência foi feita foi um presente né do filho do do filho do homem a abolição ela começa e termina pela mão do homem branco por questões econômicas né a impressão da Inglaterra não tem nada a ver com movimento social né quando se fala alguma coisa se fala do movimento abolicionista do né mas Barbosa enfim Nabuco essas figuras então esse é um movimento de dentro pra dentro né então quem fez a escravidão também fez a fez a abolição né de Cezabel enfim e a ditadura também um pouco isso né assim a ditadura começa com os militares mas a ditadura termina quem acaba com a ditadura na verdade seria o Beri e o Geiser né eles vão os militares mesmo decidem que é uma briga interna que eles precisam é necessário fazer a distensão e tal assim é meio é é também uma ideia eu não sei queria saber o que você acha disso assim que impressão que dá isso que assim todos esses grandes movimentos de liberdade a impressão que eu tenho é que a gente sempre apaga tenta apagar qualquer importância né seja dos torturados seja do né do dos movimentos de dos escravizados ou né enfim bota isso de lado e quem quem oprime é quem desoprime quem escraviza quem né dá liberdade se isso faz algum sentido pra você Milton você quer fazer o seu comentário então Milton você tá por aí bom tem gente aí querendo se inscrever não não a Samanta tá inscrita e a Maria Emília também então vamos lá Samanta fala aí Charles você quer depois eu voltar a falar tá bom beleza tá então vamos lá Samanta Olá gente boa noite queria pedir desculpas que eu estava chegando atrasada que estava numa numa outra live né e enfim agradecer ao Maurício as reflexões importantes que me fizeram né como pesquisadora da da ditadura a pensar sobre alguns pontos e né principalmente porque eu trabalho hoje com lugares de memória e consciência com esses espaços essas homenagens e lembrando que a UF tem duas placas né não são nem monumentos a UFRJ também colocou ali na Praia Vermelha né houve um movimento nesse sentido ali né em 2014 pra cá a Estudos Direitos é um pouco mais antigo aqui na UF e aí eu fiquei pensando né essa questão do parênteses da ditadura né eu acho que tem muito um viés de classe né porque a gente tende a ver principalmente esses políticos a ditadura como um período de enfim uma noite que chegou e tudo antes era muito bom e tudo ficou muito ruim na ditadura e esquecem né que a tortura e a violência política era uma prática de Estado não com a mesma intensidade obviamente nem com todas as estruturas que a gente vê naquele período já né no período anterior havia sido no Estado Novo havia sido no Dutra né que é muito pouco estudado esse período do Dutra da violência né e da tortura o próprio DOC que é uma figura que existe durante praticamente todo o século XX no Brasil nos Estados né então eu penso um pouco que a gente também tem que começar a discutir né essas interpretações pelos viés da classe social quem são os atingidos né tanto é que se a gente pegar os primeiros atingidos pela ditadura não são as vítimas da classe média né pelas torturas dos primeiros mortos são pessoas pobres né a virada vem a partir de 68 nem o Edson Luiz era uma pessoa de classe média né enfim transformado nesse ícone sobre a questão dos memoriais e da questão da Comissão Nacional da Verdade né que você falou a questão da argentinização do Brasil e que a figura do torturado teria sido uma eu fiquei aqui pensando acho que a figura do torturado ela ainda é né são disputas que marcam desde os anos 80 pra cá né quem tem essa legitimidade que no próprio caso da Argentina isso veio mudando né a figura desaparecida continua sendo um ícone porque é um número né morte desaparecida é um número também expressivo né mas a própria figura dos sobreviventes é tem um hoje principalmente a partir dos processos ganhou um outro espaço é vocês estão me ouvindo que o Milton está falando que não está ouvindo está com dificuldade no som estamos ouvindo sim ele está com dificuldade de falar ah tá entendi tá ótimo é e aí eu fiquei pensando isso também qual é o papel da Comissão Nacional da Verdade né era falar de tortura porque eu acho que é um ponto fundamental no Brasil a gente falar sobre isso né é mas ela tinha um compromisso também de esclarecer o que havia se passado com esses mortos e desaparecidos né você não acha que também esse peso veio né por conta também dessa função da Comissão Nacional da Verdade né que era dar uma explicação um destino a essas pessoas né as familiares que tem direito né a memória verdade e a justiça embora a justiça não seja um ponto de pauta né no Brasil infelizmente né e que tenha se recuperado essa figura né que não é essa figura enfim eram são vítimas e que mereciam e a família merece né essa essa questão fiquei pensando um pouco nisso e Mariana quando você fala dos projetos que não foram implementados você falou da Unirio eu tenho a maior vontade de estudar a Unirio eu já falei com vários amigos da Unirio que a Unirio tem um tema fantástico um tema fantástico de estudo entender essa figura do irmão do Figueiredo que dirigia um grupo de arte que funcionava na rei sede da Unirio que vai para a Unirio é uma história maravilhosa para se pensar essa fundação e essa estrutura que a Unirio traz mas ao mesmo tempo eu acho que a gente também tem que começar a refletir não só do Estado das políticas de memória que o Estado faz como também as políticas de memória que nós que estamos em determinados lugares deixamos de capazer de pressionar então quando você fala construir um prédio os alunos não sabem qual é o nosso papel nisso quando a gente traz essa questão e a gente não pressiona não ocupa então eu acho que muitas vezes a gente aqui no Brasil a gente tem que começar a ocupar determinados espaços como que a Elisabeth chama de empreendedores da memória e incentivar e dialogar com esses empreendedores porque eu acho que muitas das nossas ações e perdas passam muito também pelo que a gente enfim decidiu de fazer em alguns lugares não estou dizendo que é o caso do Rio mas eu acho pensando de um modo geral então por exemplo vou dar o caso do antigo prédio do DOPE que virou a polêmica ia virar o museu da polícia depois ia ser meio a meio eu teria ficado com a metade e brigava lá dentro entendeu então é tudo é nada então acho que tem alguns erros algumas avaliações que a gente faz em determinados momentos que tem um peso no futuro tentando alto com vocês agradecer ao Maurício tentando várias coisas da minha própria pesquisa sobre isso acho que a moral da resistência eles tiveram dois planos museológicos bem difíceis e com muitos debates eu não gosto daquelas coisas escritas na parede familiares sobreviventes que foram escreveram acho e eu acompanhei escolas ali que chegam na cela e acham a cela muito limpa e acham então que a prisão não era aquilo tudo de ruim porque você chega lá a cama está feita está tudo limpo tem um impacto também sobre isso e sobre como ocupar esses lugares como representador que é sempre muito difícil mas agradecer as reflexões foi mais só para pensar alto aqui com vocês também muito bom agora é Maria Emília que está inscrita Oi, boa noite adoramos está tudo lindo tudo ótimo eu queria eu tenho um interesse muito especial pela questão do ensino de história e você falou muito do livro didático e inclusive tem alguns alunos do Rio Grande do Norte que estão participando dessa aula inclusive o professor Tiago que faz justamente uma dissertação de mestrado sobre as imagens da ditadura no livro didático a minha pergunta é assim como você acha na tua opinião o alcance desse processo de desconstrução dessas imagens do livro didático considerando o poder editorial como essa gente assim de livro didático conduz as coisas como é uma coisa muito controlada enfim é um ambiente muito específico e eu fico às vezes em dúvida em relação ao alcance ao poder de desconstrução de imagens do ponto de vista muito cotidiano no chão da sala de aula como a gente fala é isso Obrigada Maria Emília o Milton fez o seguinte comentário o resultado desse parênteses né fez da tortura uma prática policial corrente e na prática naturalizada pela sociedade bom passa a palavra pra você Maurício temos três rodadas aqui depois o Charles inaugura o nosso último bloco de questões eu acho que eu vou vou eu acho que eu queria só comentar duas coisas né porque eu acho que a primeira que eu acho que esse de fato eu acho que esse tema da tortura é crucial né eu acho que há um eu acho que quando a gente eu tento falar um pouco das reações a imagem da Dilma a Dilma foi torturada em público nos memes não foi uma coisa ela foi de novo quer dizer há um componente sádico e a gente não 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 enfrentar Gilberto Freire dizia isso né a escravidão é sádico masoquista quer dizer há um forte traço sádico na cultura brasileira e a gente isso é isso vai sendo ignorado de várias maneiras eu acho eu acho e eu acho que isso essa coisa vem à tona algumas vezes com uma enorme violência e veio agora com mais violência do que nunca né porque é uma discussão que eu ensino naquela parte final da Dilma eu não não seria capaz de dizer se a minha explicação é melhor possível ou se ela é apenas a explicação de um pequeno uma pequena parte de uma história muito complexa você tem outras variáveis né mas eu ela pra mim é uma história exemplar porque mostra como de algum modo a equipe de propaganda dela suicidou-se ainda que tenha ganho a eleição né você você essa transformação expôs o corpo dela a um vilipêndio público que não ela deveria ter sido preservada ainda que isso dê isso dá um efeito de circunstância mas isso no longo prazo é mas eu acho que é uma discussão bastante complicada de se ter e ela é uma uma pode estar baseada em premissas minhas que não conseguem amparo em nenhuma evidência a não ser né no que eu vejo que foram as reações no que eu imagino que seja essa esse esse isolamento dela em relação aos algózes e essa transformação dela em ícone juvenil né acho que isso é um isso foi um isso um um dano é muito grande é que mas isso é só um detalhe agora a outra coisa é a do livro didático pra voltar aqui essa coisa das imagens da história do livro didático elas têm enormes variáveis né inclusive econômicas né que direito com que dinheiro você tem pra comprar elas são essencialmente repetitivas porque os mesmos fornecedores conseguem as mesmas imagens de graça pra todos né então isso 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 além eu acho que com relação especificamente a ditadura o que efetivamente me parece uma tragédia é que o que Samanta nos disse sobre as vítimas né essa é as imagens que estão ali são as imagens da classe média existe outra imagem ilustrando o livro didático o livro didático a ditadura foi uma briga entre estudantes e artistas e militares né esses são jovens contra bricos além disso alfabetizados contra analfabetos porque os militares nunca tem nada escrito em nenhuma figura os estudantes tem sempre manchete faixa entendeu então há essa e obviamente bom isso não só não é verdadeiro agora de fato eu acho que não há uma eu não sei Ana e Mariana sabem isso muito mais do que eu quer dizer participaram dessas discussões né de avaliação de livro didático de história e eu não sei em que nível essa discussão sobre essas imagens ela ela entra né porque o que eu conheço em algumas outras áreas assim na área de língua portuguesa né é o texto é o encaminhamento do texto é o tipo de exercício são as leituras adicionais quer dizer há uma uma as imagens são ilustrações adequadas ou inadequadas mas o fato de que as imagens estão contando uma outra história isso a gente pensa que os meninos raramente leem o que está nos livros né eles olham no meio das figuras quer dizer e o que importa é que a outra coisa que é interessante é que o livro didático é o grande fornecedor das imagens da internet né é ele que abastece a internet então você vê claramente as figuras que estão nos livros sendo reproduzidas na internet às vezes de já as legendas já desfeitas já perdidas de contexto né por exemplo a imagem do Lamarca do filme do Paulo Betting Lamarca a imagem própria do Lamarca né tanto faz uma como outra né há o terra em trânsito do Glauber e os presos tanto faz um como o outro né o batismo de sangue e por quê porque as agências de divulgação dos filmes acabam cedendo essas imagens né e quando elas saem do livro elas vão pra internet elas já perdem a legendinha e o crédito do filme de onde elas vieram elas se tornam elas vão preenchendo esse vazio de imagens que a gente tem então essa 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 eu diria até que eu acho que é isso pelo menos que a gente observou nessa pesquisa é que há uma as imagens dos livros didáticos contam uma história diferente do que os textos dos livros estão contando e essa história é muito muito mais estreita em termos do que são os o que foi a ditadura e quem fizeram os adversários então não é à toa que o que um um eventual leitor desse livro é que não é nem filho de artista nem nem jamais entrou para a universidade os pais nunca foram universitários olhe pra isso e disse a ditadura não foi problema meu é problema desses caras aí desses cabeludos aí esses cabeludos esse pessoal da Globo é esse que estava aí a ditadura ferrou esses caras porque eu não estou lá nessas figuras né então essa essa ela essa é então se a gente pensa e é um pouco o que eu passo rapidamente por isso eu digo esse negócio do livro de artista que é uma coisa tão complexa que acabou ficando fora do do ensaio né ficou essa 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 pequena observação é mas ela 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 merece um um estudo mesmo porque eu acho que há uma uma é não é eu não diria quer dizer eu 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 digo assim a concepção que as pessoas têm do que foi a ditadura militar no Brasil em larga medida extensivamente foi formada esses livros né mas pelas figuras e não pelo texto né as pessoas perguntam e aí eu acho que isso isso é uma dimensão que a gente acaba perdendo né é e a gente vê isso exatamente porque a imagem tem essa capacidade de se reproduzir de se replicar de associar a vários discursos de se transformar em outra de virar mudar o nome entendeu de virar de passar de despertar afetos que o texto o texto tem muito menos o texto é muito mais preso de si mesmo né é é mais difícil você você operar no texto ou ver o texto operando e assumindo outras configurações né na medida que ele vai sendo reproduzido de uma mídia para outra a fotografia não mudou de mídia às vezes muda completamente de sentido perdeu a legenda já não sei mais já posso escrever outra coisa ela vira outra coisa né então eu acho que há essa 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 questão eu acho muito importante porque eu acho que ela não é ela não é dissociada da elaboração dessa dessa memória né e ela é parte do parênteses porque se você pensa que para as lideranças políticas pós anistia retorna o Brasil a ditadura foi apenas uma interrupção que impediu que a gente cumprisse o nosso destino Brizola e vai ser presidente a RAIS poderia ter né é só lembrar os grandes cartazes que foram feitos para a volta se para eles e para muitos inclusive para o pessoal para a esquerda militante mais jovem que entrou para a guerrilha e que também retorna todos vêm aqui cumprir finalmente o seu destino e para o jovem fora para o jovem das classes que não é da classe média que não teve acesso à universidade que não é filho de universitários essa ditadura aconteceu com outras pessoas não foi com ele né então ela também está excluída dessa história dele né e eu acho agora e aí para terminar o meu argumento não está excluída do sadismo nem da tortura dos agentes públicos e da autoridade policial isso ele sabe o que é mas essa história a nossa memória a nossa rememoração teve dificuldade de lidar eu posso não quero me estender sobre isso é é é tem muito a ver também com o o o o o que foram os processos de redemoralização a a a a voz quer dizer bom eu não quero falar sobre isso porque isso vai tocar em muitos contos muito delicados eu acho que é uma coisa assim mas o que o que que significou nos momentos imediatamente posteriores a a ditadura é alguém dizer numa reunião que tinha de discutir alguma coisa no sindicato ou no sindicato ou ou no movimento eu fui torturado essa fala era sempre descartada essa fala era descartada porque essa fala significava o que você não vai ser a sua voz não é mais legítima por causa disso você não tem mais legitimidade para falar por causa disso então isso isso acho que era uma esse momento que é também um momento muito é depois da anistia muito tenso de debate político de criação de alternativa isso isso também eu acho que que de algum modo é essa não havia a noção de lugar de fala para o torturado no Brasil se a gente quiser usar uma expressão contemporânea o torturado não tinha um lugar próprio de fala no Brasil no sentido disso no aspecto no que isso pode ter de legítimo e positivo disse assim porque o meu testemunho ele devia dizer a ditadura o que foi aquilo ali mas isso não lhe dava autoridade não precisava para ele nenhuma autoridade para falar sobre o presente isso foi muito marcante naqueles anos isso fez parte desse apagamento né não vou não vou falar mais porque eu ia me estender muito sobre isso mas eu acho muito obrigada foi lindo perfeito Thiago está ouvindo isso tudo temos dois inscritos o Charles e a Yara e a gente fecha a nossa rodada agora aqui com essas duas últimas questões já entrei num goró aqui viu muito bom vamos lá Charles ô Maurício desculpe aí estou te alugando mas é o seguinte me lembrei sobre a questão da ficção na resposta da primeiro bloco e vou fazer um exemplo comenta se tu senti que é pertinente mas os dois dois filmes da Lúcia Murat um de 88 que bom te ver viva que é um documentário e aí as pessoas dão as mulheres essas oito mulheres dão depoimentos sobre a tortura e o processo de reconstrução da vida delas depois e como é que é o legado disso em 88 em 2013 a memória que me contam que é uma outra coisa completamente diferente é uma ficção que tem uma base na realidade que é sobre a história da acho que é Vera Magalhães a pessoa real mas Ana que é a militante que aparece com uma espécie de fantasma que ela está no hospital sendo tratada e eles estão no hospital e o nome do livro é a memória que me conto do filme e aí e eles lembram dela sempre jovem sempre, sempre jovem numa espécie de névoa então é essa dificuldade de pensar essa essa memória esse tempo da corpo a isso e parece ter uma reflexão no final que eles que eles se perguntam se na passagem de uma geração pra outra não se perdeu alguma coisa nessa memória nesse sentido tanto é que a pergunta um pouco valeu a pena tudo aquilo né então fica à vontade se tu quiser comentar ou não mas pra mim é significativo que se passe do documentário pra um filme ficcional e que a principal personagem ela ela tá na verdade internada no hospital em coma e tal e aparece o fantasma sempre jovem e associado àquele tempo e de repente ela vai embora ela diz só vocês de uma certa forma como vocês precisam continuar sem mim e ela memora de tudo aquilo que aconteceu é isso obrigado desculpe o cara querida vamos lá boa noite dá pra me ouvir eu queria agradecer como sempre tá bom querido bom te ver eu queria te agradecer muito porque eu moro numa cidade que tem Vila Costa e Silva Avenida 31 de Março e coisas assim que são modos também de monumentalizar e manter a ditadura presente no cotidiano né então eu acho que é sempre bom esses exercícios da gente entender como é desmontamento desmonumentaliza e o que que a gente rememora eu particularmente gosto desse seu investimento em torno da figura da Dilma eu acho isso muito significativo tanto pra pensar a ditadura e como a gente rememora a partir dos anos 80 porque eu acho que o seu exercício é muito tocante que a gente tá se deparando demais como é que o processo democrático como a sociedade democrática lembra a ditadura né como é que ela resgata e tem resíduos desse material muitas vezes e é isso eu acho extremamente tocante eu ia falar de uma das coisas que o Charles levantou que é o que bom tiver viva porque eu acho que é um filme que ajuda a estabelecer um certo parâmetro pra avaliar a figura da Dilma né no sentido de como é que tinha uma certa percepção e aí o filme funciona como uma moldura o cinema é uma moldura e como isso vai virar pra propaganda política de algum jeito quando a imagem dela deixa de ser a imagem lá dentro da situação de julgamento e vai se tornando uma imagem que é entre o jornalismo e a ficcionalização da política né do ponto de vista da propaganda eu acho essa passagem que você faz muito inteligente e muito delicada pra gente entender esse corpo descorporificado quer dizer você deslegitima a liderança porque o corpo já dançou né então acho que isso é muito forte e como isso nos rebate agora o que eu mais fiquei interessada em te perguntar agora é uma coisa que você começou na resposta anterior no bloco anterior que é a noção de a deriva que é isso que um pouco você está levantando pra gente que é o título do artigo né monumento à deriva entre 2014 pra cá a gente 2015 pra cá a gente tem uma mudança no estatuto desse à deriva não é o que que é o à deriva como é que você pensou conceitualmente essa ideia do à deriva porque tanto a imagem tá à deriva é verdade ela tá colando ganhando outros nexos quanto tem um à deriva que é temporalidades estão à deriva né projetos estão à deriva e nem tanto agora né então eu queria um pouco te ouvir o que que é essa noção do à deriva aí que tá funcionando num texto tão conceitualmente armado né é por isso que eu tenho vontade de te perguntar que e outro ponto que é no Torre das Donzelas é recuperar o espaço em São Paulo justamente dessa cela limpa e elas desfazem a cela limpa só pra lembrar o comentário da Samanta elas vão contando o quanto aquele espaço tem cheiro o quanto aquele espaço é difícil de se mexer o quanto a roupa não serve e assim por diante né então talvez tenha também um outro eixo vamos dizer cinematográfico que pudesse ser articulado considerando a experiência da gente agora não 2015 mas o texto em ação eu diria né o texto em movimento obrigada Maurício é uma alegria isso é então também um pouco pra ir encerrando quer dizer você sabe que tem um memorial corte silva lá em Fortaleza né e é na verdade é é uma arquitetura muito boa a gente chegou a fazer uma campanha internacional pra mudar o nome daquele negócio achando que o Camilo Santana ia conseguir desmonumentalizar inclusive eu cheguei a publicar alguns artigos no blog chamava-se exatamente desmonumentalizar a ditadura porque era a nossa ele era a campanha pra gente acabar com o memorial corte silva de então até hoje é o mausoléu castelo branco desculpe Renato não é corte silva mausoléu castelo branco desculpe mas eu também tenho uma vila castelo branco aqui em Campinas então vocês terem uma ideia como é este recheado castelo branco todo mundo que é que não não se conseguiu não houve jeito apesar da campanha ter ganhado o mundo né teve gente não aderir agora o 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 na verdade esses filmes o cinema foi um dos poucos lugares onde essa essa discussão chegou a ser feita não só no filme dela mas também em outros mas acabou que a gente não não investiu por esse caminho tem só uma uma referência mas é uma uma é é uma é um dos poucos filmes daquela época a adensar esse que acontece entre parênteses né da densidade a isso ao contrário dos outros filmes dos outros documentários é é quanto a ideia da deriva é o o o o o o o o a a a sensação que a gente teve durante a pesquisa não só o com os projetos e como também com o o o os projetos que foram concebidos e nunca foram realizados como também os trinta e tantos monumentos inaugurados durante o governo da tilma que é o pessoas imprescindíveis aquele programa do qual faz parte o monumento da USP e vários outros é que eles há justamente eles não conseguiam aterra entendeu eles não ancoravam em lugar nenhum né o monumento da USP fica numa praça que ninguém passa ninguém passa nem perto nem a pé entendeu ela é totalmente né não é já viu onde é aquilo ali né o monumento de vitória que são aqueles toquinhos assim as pessoas tomam cerveja ali mas o bolão de Goiânia enfim eles eles na verdade eles eles não conseguem eu diria que quase todos não sei se há algum né é que consiga conseguiu ali marcar talvez um ou outro tenha conseguido marcar ali ser referido como tal e se ancorar o de Recife não conseguiu o de Recife não conseguiu não o de Recife sim porque ele é grande e ele ele sim mas ele 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 é uma representação da tortura explícita digamos assim eu acho que que os os memoriais os outros eu acho que eles tem eles não funcionam esse sim eu acho que ele é muito grande e eu acho que as pessoas se referem a ele como 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 monumento à tortura né se referem ele não perdeu a sua a sua referência os outros todos perderam eles são um barriozinho toquinho entendeu as placas então essas então não nem conta a placa não vale né tudo que a placa aqui morou fulano e tal não há uma uma então eu acho que essa ideia da deriva tem a ver com essa essa ideia de que eles deveriam ser o ancoramento de uma memória da ditadura ele vivia um ancorar essa memória naquele lugar de algum modo mas eles são construídos e são e são soltos no mar entendeu ficam à deriva nos oceanos e eles não não conseguem cumprir essa essa coisa é uma o que estava planejado eu acho que esse que é essa que é a questão porque eu acho que o que eles não compreendiam e essa era a discussão se eu penso no seminário onde isso foi apresentado ainda na pesquisa original para muitos para os colegas de outros países era tudo era assim agora eu estou entendendo porque no Brasil num tempo que era incompreensível para eles para argentinos para chilenos etc que a gente não 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 tivesse não tivesse elaborado a nossa memória do mesmo modo que a deles né então eu acho que a agora bom eu já falei muito não vou voltar nos pontos acho que está claro o que eu eu acho que na verdade é isso quer dizer uma eu me fixaria nesse ponto em três pontos quer dizer você não tem uma você não consegue uma representação das vítimas que seja um consenso você não tem não consegue uma 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 determinação é um consenso em torno de qual é a instituição e qual foi o espaço mais legítimo para você erguer esses monumentos e esses memoriais você não tem consenso sobre a vida você não tem consenso sobre quem tem autoridade para fazer o memorial e aonde quem tem legitimidade para isso e e e e e e e você não tem uma uma figura né uma figura que que o represente e você e você não não consegue fazer a vinculação com as com o presente eu acho que essa que é a questão fundamental quer dizer é essa 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 percepção da literatura como uma interrupção como um parêntese na história brasileira e no destino nacional era tão é tão forte foi tão arraigada que ela não consegue vincular isso ao presente quer dizer essa memória não consegue ser vinculada ao presente é e o elemento que é o elemento mais forte nesse vínculo que é a tortura não pode ser falado porque a tortura ao contrário da ditadura não acabou a tortura continua então sim esse é o problema ai tem que respirar fundo agora a gente teria mais perguntas mas pelo avançado da hora eu vou ele está perguntando o texto o Thiago queria fazer uma pergunta mas ele o Thiago o texto que a gente divulgou ele está no drive que também foi divulgado junto com a com a divulgação da palestra mas é o monumentos à deriva que está num livro publicado qual o nome do livro Maurício por favor ajuda aqui ai meu Deus é porque eu peguei outro livro aqui peraí é um livro que está online é Ditaduras Revisitadas isso que é um livro sobre Ditaduras Revisitadas é ele é um livro muito interessante que tem várias várias é um livro de 800 páginas tem várias seções é realmente uma recompilação de de ideias artigos e contribuições importantes sobre essa 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 a discussão sobre a ditadura né é um material que circulou é muito rico muito rico mesmo isso não é não pega só o Brasil pega vários países então é uma é bem interessante é depois a gente eu acho que se você colocar é na internet o o título você há você vai achar é o que se chama Ditaduras Revisitadas é deixa eu pegar aqui a ah peraí só rapidinho rapidinho que eu vou dar uma força pro rapaz é tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui eu vou achar eu vou achar porque eu tenho aqui no meu no meu aqui ó ó que deu que deu que deu onde está onde está aqui 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 só vou achar vou te passar agora pra você ver ó tem até SPN então é Maurício quero agradecer muito a você a todos que participaram foi muito legal ter esse fechamento do nosso ciclo de debates conversas é sobre história visual eu acho que fechou em grande estilo porque a gente aqui tem teve justamente o exercício do que que é fazer história visual né eu acho que as imagens elas não são ilustrações elas são atores de uma história né é que vai se definindo e que se prolonga de uma forma enfim vamos falar do presente porque a gente deprime é eu quero agradecer mesmo de coração e e e convidar todos né para que a gente continue se encontrando né nas nas lives e nas nas é encontros que a gente tiver durante a pandemia que está tendo bastante coisa outra coisa importante de avisar é que essa apresentação é a primeira do Santiago e da Érica vai estar no canal Laboy né do YouTube aonde a gente está disponibilizando as gravações dos vídeos gente obrigada e boa noite se puderem fiquem em casa apesar de tudo olha isso aqui ó tintinho tô tomando gin tônica ah a Tereza tá tomando gin eu também a gente tônica ó Marcela muito bom eu não tô tomando nada saudades de todos vocês saudades de aglomerados de vocês saudades grande abraço muito obrigado muito obrigado beijo abraço tchau a Fabiana tchau beijo que bom tchau gente muito obrigada tchau fiquem bem ah Rosângela Renan tava aí Maurício olha que luxo não vi não tá aqui olha aqui ela muito bom Rosângela tá assistindo a gente eu me sinto assim prestigiadíssima beijo Rosângela muito bom muito bom Maurício foi um luxo Ana não esquece de parar a gravação tá ah é obrigado ah é foi o gol fofoca o momento para a gravação ai é para